Só quem andou no bondinho pelas ruas de Santa Tereza E percorreu o caminho que passa pela sutileza Dos arcos da Lapa da Rua progresso seguindo pela oriente Dos arcos da Lapa da Rua progresso seguindo pela oriente E o bom de lá é que o pãozinho já vem quente E o bom de lá é que o pãozinho já vem quente Se segura rapaz Desse bonde só não cai quem se prende Se segura rapaz Desse bonde só não cai quem se prende Parararararara Só quem andou no bondinho Pelas ruas de Santa Tereza E percorreu o caminho Que passa na delicadeza Do Largo das Neves e do Guimarães No ar leve das manhãs Do Largo das Neves e do Guimarães No ar leve das manhãs E certamente nós teremos um bom dia E certamente nós teremos um bom dia Se segura rapaz Desse bonde só não cai quem se prende Se segura rapaz Desse bonde só não cai quem se prende Pararararararararararararara Só quem andou no bondinho 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 E o bonde lá é que o pãozinho já vem quente O bonde lá é que o pãozinho já vem quente Só quem andou no bondinho Só quem andou no bondinho Só quem andou no bondinho Obrigado.